É o projeto que desburocratiza a possibilidade de uma família adotar uma criança. Então, isso beneficiou enormemente, centenas, milhares, acho, de famílias que queriam adotar uma criança, sonhavam com isso e o processo era tão complicado que acabavam não adotando a criança. Então, esse projeto foi um projeto muito trabalhado na Câmara, foi um projeto que eles fizeram audiências públicas, conversaram com todas as instituições mais importantes, com pais adotantes, pais que não conseguiam adotar. E ele chegou aqui no Senado, eu percebi que era um projeto que estava muito maduro. E quando o projeto está muito maduro e bem feito, você não precisa criar confusão, você põe para votar bem rápido, que foi o que eu fiz.